Chorra Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo no jardim Esta linda flor E ela por mim Foi um anjo da bondade Partiu Só me deixou saudar Que eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Com grande amor Chora Como eu chorei Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena